Olá, cariocas de coração! Sou o Léo Salgueiro, chefe Zona Sul, e hoje você vai aprender comigo a fazer um fuzile sem glúten ao funghi e tomate seco. A receita que nós vamos fazer é uma massa sem glúten, e para isso eu estou usando o fuzile da marca De Checo. Vamos colocar ele na água, são aproximadamente 3 litros de água já com sal para cozinhar. Enquanto a nossa massa cozinha, nós vamos preparar o nosso refogado. Para isso nós vamos usar um fio de azeite, vamos acrescentar a nossa cebola picada, e deixar ela dar uma suadinha sem que ela dore muito. A gente acrescenta o alho picado também, bem pequenininho. O legal é ficar mexendo esse refogado justamente para que esse refogado não queime e faça todo o processo dele por igual. Vou acrescentar o meu tomate seco que já foi picado, e ele vai vir também um pouquinho desse óleo que é da conserva do tomate seco. E agora eu acrescento o meu cogumelo, que nessa receita eu optei por o cogumelo porto belo. Vou colocar um pouquinho de sal, que vai ajudar esse cogumelo também já a dar uma desidratada, ou seja, ele vai murchar um pouquinho. Pimenta preta, moída na hora. E agora é só deixar esse cogumelo reduzir um pouco, tá? A gente vai acrescentar um pouquinho de manjericão. Eu dei uma rasgadinha, então isso já vai trazer um certo aroma, que vai agregar muito na nossa preparação. Eu já posso acrescentar a minha massa que já foi cozida e escorrida. Finalizo com umas folhinhas de manjericão, e um pouquinho de queijo tipo grana ralado na hora. Tá pronto, nosso fuzile sem glúten, com o pug e tomate seco. Tchau. Tchau. Tchau.